Eu estou aqui de férias em Búzios, no Rio de Janeiro. Já estamos no final das nossas férias e eu estou aqui no hotel e eu resolvi fazer um vídeo sobre Heimweh. Heimweh se usa muito na Alemanha, que é... Se eu for traduzir ao pé da letra, significa dor do lar. Heim é casa, lar, e V é dor. É uma expressão muito usada na Alemanha, mas que na verdade significa... Ao pé da letra significa dor do lar, mas se eu for traduzir mesmo, significa saudade de casa, saudade do seu país, saudade da família, dos amigos, do país. Saudade de casa. É porque não se usa muito a palavra saudade, tem efermisse disso, mas, Piu, para a saudade, saudade de uma pessoa, mas para a saudade do país, da cultura, é Heimweh. Então, quando eu estou lá na Alemanha, muitas pessoas me perguntam, você não tem saudade do seu país? Você não tem Heimweh, né? E eu respondo, claro que a gente tem saudade do nosso país, lógico que a gente tem saudade, mas eu acho que tem que, quando você está lá, você tem que esquecer um pouco isso. Porque se você ficar pensando, ah, mas eu não tenho a comida tal, eu não tenho meu amigo X, eu não tenho, eu não vejo meus parentes há tanto tempo, blá, blá, blá. Ah, se você ficar com esse pensamento lá, você não vai se desprender. Não que você tenha que esquecer os seus amigos, sua família. Claro que bate a saudade, mas, quando a gente mora fora, a gente tem que compensar tudo de outra maneira. Se eu não tenho a minha família, se eu não tenho minha mãe por perto e tal, eu tenho que me concentrar nos meus amigos novos, nos meus amigos de lá. Eu tenho que encontrar mais amigos, eu tenho que compensar essa carência com outras coisas, né? Então, e tentar ver sempre o lado positivo disso. Eu estou fazendo novas amizades, eu estou conhecendo novas pessoas, mas tem gente que fica lá reclamando, ah, eu estou com saudade, né? Ah, não tenho a minha comida. Gente, primeiro, a gente pode encontrar a nossa comida em qualquer lugar do mundo. Na verdade, hoje em dia, com a globalização, a gente pode encontrar nossos produtos, claro, são um pouco mais caros, mas a gente encontra os nossos produtos em todos os lugares do mundo. Então, se eu quiser comer comida brasileira, eu vou em lojas de produtos importados, português e brasileiro, compro e como, ou vou em restaurantes brasileiros. Mas eu também não vou me fechar para novas comidas, para novos sabores, para ter experiências novas. Então, o meu recado de hoje é, desprenda-se, desprenda-se um pouco da sua cultura, seja aberto, porque senão você vai sofrer eternamente de reinvé e não vai ter outras possibilidades, porque você acaba se fechando, acaba se bloqueando. Então, ao invés de você pensar, ah, eu estou com saudade de comer a minha comida, você pensa, ah, que bom que eu estou com saudade de comer a minha comida, porque a saudade faz você dar valor ao que você não tem. Então, quando você for de férias, como agora, por exemplo, eu estou de férias, eu estou comendo comida brasileira todo dia. E eu estou valorizando isso, eu estou valorizando, eu estou comendo o feijão como se fosse um caviar, porque para mim é um caviar o feijão, porque é muito difícil comer feijão lá na Alemanha. Pense o lado positivo disso, eu estou com saudade da minha família, que bom que você está com saudade da sua família. Quando você for para o Brasil, você vai valorizar cada segundo que você estiver com ela. Eu estou com saudade dos meus amigos do Brasil. Que bom, porque quando você for para o Brasil, você vai encontrar os seus amigos como se você nunca tivesse visto antes. Você vai encontrar e vai e realmente não vai ficar falando com ele e olhando para o seu celular. Você vai falar com ele e vai se entregar 100% ao papo, ao assunto. Você vai valorizar aquele momento que você está com ele, como eu estou valorizando aqui. Então veja um lado positivo disso. Quando você pensar, estou com saudade, sei lá, de alguma coisa do Brasil, você pensa, que bom, assim quando eu for para o Brasil, eu vou estar no paraíso. Eu vou olhar tudo com olhos de muita alegria, de muita luz e vou achar que tudo é perfeito. Então é isso, meu recado de hoje é esse. Para as pessoas que têm Heimweh e que estão na Alemanha ou em qualquer outro lugar do mundo, porque é um sentimento universal, é isso. Valorizem aonde vocês estão, no momento que vocês estão. E pensem, é bom ter saudade, porque sem a falta, a gente não valoriza o que a gente tem. A falta faz a gente abrir possibilidades e valorizar quando a gente tem as coisas que faltam. O que seria das férias se a gente só tivesse férias? A gente não valorizaria as férias. Seria banal. Então é bom a gente trabalhar, porque a gente vai valorizar esse momento de usufruir o tempo, sem fazer nada, né? Ou seja, o momento das férias. Para o dia nascer feliz, pense que a saudade faz você valorizar cada momento. Então até o próximo vídeo e se curtiram o vídeo, por favor, deem uma curtida aí e compartilhem. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.